Polícia coleta restos de sêmen de Daniel Alves em banheiro de casa noturna. Inscreva-se no canal e ative o sininho. A polícia catalã colheu os restos de sêmen no banheiro em que teria acontecido o ato de violência sexual contra a jovem espanhola. Granham novos desdobramentos as investigações sobre um possível caso de estupro do qual o jador Daniel Alves é acusado. Nesta terça-feira, o jornal El Mundo publicou que a polícia catalã encontrou restos de sêmen no banheiro em que teria acontecido o ato de violência sexual contra a jovem espanhola. Segundo a publicação do diário, a Moço de Esquadra, corporação policial de caráter civil da Catalunha, realizou um trabalho extenso na investigação do caso, através da Unidade Central de Agressões Sexuais, em que as autoridades policiais coletaram e conservaram restos de sêmen encontrados no banheiro em que Daniel Alves supostamente teria estuprado a mulher que o acusa. Com a recolhida da substância, o Juizado de Instrução 15 da Catalunha pode ordenar a coleta do DNA do jogador para fazer uma comparação. O lateral direito também pode entregar de maneira voluntária. Ainda de acordo com El Mundo, os restos de sêmen podem confirmar que houve uma relação sexual entre os dois já que os exames médicos realizados pela vítima indicaram poucos rastros biológicos, o que seria insuficiente para uma comparação. As autoridades policiais também estão em posse da roupa utilizada pela jovem espanhola no dia da festa. O jogador vai permanecer detido até que ocorra o julgamento do caso, ainda sem data definida. A juíza do processo, Maria Concepcion Cantão Martim, ordenou prisão preventiva sem fiança de Daniel Alves, a pedido do Ministério Público. Daniel Alves negou todas as acusações, mas mudou três vezes a dos fatos. Ele foi levado ao Centro Penitenciário Brianzum, nos arredores de Barcelona, mas acabou transferido ao Brianzo 2 por questões de segurança. Caso seja condenado, o jogador pode pegar uma pena de até 15 anos. Obrigado e deixe seu like! 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 Obrigado e deixe seu like!